Olá, filha! Falei como? O João saiu lá de cima todo dia, olhava o banheiro lá de trás, aí naquela filha, eu estava no banheiro, eu falei pra ele, sabe aí, você trabalha lá de cima, que é o banheiro lá em cima. Lá pra lá, aí ficou fazendo ordem, tava falando de vigilo, agora se foi ele, Manu, a Gabriela, que lá tem mod. Oh, puta! Sabe? Você tá comendo aquele moleque, Tassal. É? Você tá comendo aquele moleque. Não, ele ia ter moleque, eu podia pegar ali, ó. Ah! 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 Aham! Aham! Ah! Aham! Aham! . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.